E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Ranger, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal. E o jogo aqui que eu tô jogando, cara, é o International Soccer do Atari 2600, tá? Um dos primeiros jogos aí que eu tô jogando. É... Esse jogo aqui é um pouquinho estranho, tá? Ele é muito estranho mesmo. Vocês já vão entender porquê, ó. Porque assim, eu faço o gol desse lado aqui e ele buga, tem que ficar apertando o F12 aqui, entendeu? Esse jogo aqui, ó. Faço o gol aqui desse lado, ó. Ó. Aí automaticamente ele não recomeça a partida. Então isso aqui eu testei todas as runs dele e acho que isso aqui foi meio que mal programado, viu? Ó, tem que dar F12 agora, tá vendo? Mas vamos jogar um pouquinho aí desse International Soccer do Atari 2600 pra vocês verem como é que ele é, né? É pra variar, né? Um monte de pixel na tela, né? Um monte de bonequinho. Ó, o boneco ficou parado com a bola, tá vendo? Ó. Esse boneco fica parado com a bola. É bem engraçado isso daqui, cara. Aí você fica no campo, aí você tem um botão que você toca a bola. O mesmo botão que você toca a bola, você chuta a bola. Mas o jogo aqui ficou muito esquisito, cara. Ele ficou muito esquisito mesmo. É... Os bonecos aqui, ó. Se movimentam de um jeito bem estranho. Ó, você pode tocar a bola pro goleiro também, ó. E, cara... Você fez um gol aqui, você praticamente buga o jogo, né? Pelo menos do lado baixo da vertical do game, né? Você fez o jogo aí, você buga automaticamente. O jogo buga automaticamente, né? Ele não reinicia. Você tem que ficar apertando o F12, que é o botão que reinicia o jogo no emulador, no caso. Então, se eu fizer gol aqui desse lado aqui, ó. O jogo, ele vai parar. Então, isso aqui... Eu testei com todos os assuntos desse jogo e é a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo, tá? Mas eu vou gravar aí, né? Até pra ficar registrado no canal, né? E cada jogo de Atari é um jogo, né, cara? Cada jogo de Atari é um jogo aí. E gravo mais por curiosidade mesmo, tá? Ó lá, fiz um gol pro adversário. É... É praticamente eu fazendo gol pro adversário. Basicamente eu fazendo gol pro adversário, entendeu? Porque eu faço gol contra... Aí o jogo reinicia normal, automaticamente, entendeu? Aí quando eu vou fazer gol mesmo... É... O jogo buga. Tem que ficar dando F12, ó. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Ó, e esse boneco aqui, ó. Ele fica com a bola e ele fica parado. O jogo é todo esquisito, cara. Ele é totalmente esquisito mesmo, tá? Então... Os caras da Parker Brothers, que são os produtores do jogo aí, a Parker Brothers... Que não sei se virou... Não sei se foi a Parker Brothers que virou a Activision, mas enfim. Então esses caras aí da Parker Brothers, mano, fizeram um jogo bem zoado aqui, pelo visto, ó. Fizeram bem zoado mesmo, porque eu vou fazer o gol aqui, ó. Ó o que que vai acontecer. Fiz o gol aqui. Aí a tela subiu pro meio de campo, ok? Ó. Não acontece nada, entendeu? Praticamente nada. Não acontece nada. Tanto que eu tô movimentando aqui, não acontece nada. Então, assim, essa parte aqui foi meio que mal programada, cara. Eu testei todos os assuntos do game mesmo, cara. E não adianta, cara. Isso aqui é muito mal programado, isso daqui. Ou... Sei lá, cara. Então eu tenho que dar F2 aqui, ó. Pra reiniciar o jogo aqui, ó. E as contagens do gol some, tá vendo? Então isso aqui ficou meio bugado, pelo visto, né? Mas eu trouxe aí pra vocês verem como é que é cada jogo de atalho, né? O próximo jogo aí que eu vou gravar, eu tô pensando ainda, tá? Aí qualquer coisa eu deixo no título deste vídeo aqui, beleza? Desse vídeo de mais um jogo que eu vou gravar, né? Vou unir os dois de uma vez, né? Então isso pra mim não vai ser problema. Então vamos jogar um pouquinho aqui, né? Vou até fazer umas firulinhas aqui no jogo. E por isso é um jogo de Atari, cara, de 1982 e tals. A ideia de fazer um jogo de futebol assim, cara, ela é bem interessante. Ela é bem interessante mesmo. Isso daí eu não tenho do que reclamar. Mas envolve toda aquela questão da programação do game, vou movimentar os bonecos, essas coisas. Porque se avalia num jogo de um modo geral, cara, você vê que tem muita coisa que não foi programada, entendeu? E a partir do momento que a máquina fica com a bola, o boneco fica parado, tá vendo? Tanto que eu toquei pro boneco de preto ali, o boneco de azul aliás. O boneco de azul, ele não se mexe, cara. Ele fica parado com a bola, ele não se movimenta. Você vê que os outros bonecos ali, eles se movimentam. Os bonecos azuis, eles se movimentam. Mas eu toco a bola pra eles, ó. Vou fazer um teste aqui. Ó, ele fica parado, tá vendo? Aí eu tomo a bola dele, esse boneco fica parado automaticamente, cara. Então esse jogo aqui, ele é de um certo modo totalmente estranho, tá? Um jogo aí totalmente estranho, tá? Não sei qual foi a dos programadores desse jogo aqui, ó. Ó, o boneco azul ficou com a bola, ele ficou parado, tá vendo? Ele não se mexe pra nada, ó. Ele não se mexe, ó. Você pode ver os outros bonecos se mexendo, tá vendo? E assim, eu sou o boneco que movimenta a bola, entendeu? Boneco que movimenta a bola mesmo, né? Então... Ou... Ou eu tô jogando no modo dois jogadores aqui, cara. E eu não tô sabendo. Agora que eu percebi nesse detalhe, cara. Porque, ó... Meu boneco não se mexe, cara. Será que esse jogo aqui é só um modo exclusivo pra dois jogadores, cara? Que é assim. Por isso que eu tô fazendo o gol aqui, não... Não tô sabendo reiniciar a parteira, entendeu? Ó lá. Eu acho que isso aqui é modo exclusivo pra dois jogadores, cara. Isso que eu não tô percebendo. Ah, tá. Por isso que eu tô dando o F2 aqui toda hora, entendeu? Que jogo aqui aí só é... Só vale pra dois jogadores, cara. Não tem modo exclusivo pra um jogador. Não tem. Não tem mesmo, cara. Ó lá. Então, vamos supor que o controle dois era pra reiniciar a partida, no caso, né? Aí, como eu só tô jogando aqui com o controle um, cara... Aí, se o adversário fez o gol em mim... Então, eu tenho que reiniciar a partida. Então, assim. Isso aqui ficou meio que mal programado, né? Porque devia ter um modo exclusivo só pra um jogador, né? Isso aí, os caras aí não se atentaram nisso daí. Mas, enfim. É, eu gravei um pouco desse jogo aqui pra vocês verem exatamente como é que ele é, sabe? Porque isso aqui, de fato, ele foi bem mal programado mesmo, cara. Só, ó... Porque jogar só com dois jogadores, cara, com dois players, não... Não adianta, cara. Deve ter um modo exclusivo pra um jogador e um modo exclusivo pra dois jogadores, cara. E aqui você percebe que só há um modo exclusivo pra dois jogadores, cara. Então, assim. Todos os emuladores desse jogo que eu peguei são assim, entendeu? Aí, ó. Tem que dar o F12 pra eu recomeçar a partida, ó. Porque eu não tenho o controle 2 conectado aqui no emulador. Agora que eu percebi isso, mano. Agora que eu percebi isso daqui, cara. Agora que eu percebi que esse jogo tá no modo dois jogadores. Ó lá, o goedo taca a bola e não se mexe. Por isso que eu achei estranho, velho. Por isso que eu achei estranho o goedo com a bola. Ó lá. Por isso que eu tava criticando o conceito do jogo, né, cara? Porque o jogo tava no modo dois jogadores. Eu falando que o jogo tava mal programado. Isso daí não tem nada a ver, mano. Isso aí é pro modo exclusivo de dois jogadores. E eu só percebi isso agora. Mas, enfim. Esse aí foi um pouco do International Soccer. E bora pro próximo jogo. Aguenta aí. Ok, galera. Vamos começar o segundo jogo aqui. Esse que eu trouxe aqui pra vocês é o... Alien do Atari 2600, tá? Então, esse jogo aqui é como se fosse o... O Pac-Man. Só que... Esse jogo aqui você controla um humano. E você tem que... Pegar uma arma pra exterminar com os aliens, tá? Então, isso aqui é basicamente um Pac-Man modificado, né? Ó, é um Pac-Man modificado isso daqui, cara. E é igual o Pac-Man. Igual o Pac-Man mesmo. A jogabilidade é a mesma. O sistema de jogo é o mesmo, tá? Só muda o... O protagonista aqui, que é o... Que é a personagem da Sigourney Weaver. Porque o Alien tava no hype na época, né? Então... Vocês podem ver que o sistema de jogo é o mesmo, tá? Mesmo do... O mesmo aí do... Do Pac-Man. Então, o jogo aqui é o... Posso chamar ele de Pac-Man 2.0. Se é que vocês me entendem, né? Ó lá. Pronto. Ah, essa parte aqui é complicada. Isso aqui vai ficando mais rápido conforme você avança, tá? Não deu. Tem duas etapas do game, né? Ó lá. Agora não tem mais os queijos. Mas joga aqui, cara, e... Vamos lá. É igual o Pac-Man isso daqui, cara. É bem... Bem... Bem legal mesmo. Gostei muito assim eles fazerem o jogo do... Um jogo de Alien do Atalho nessa pegada. Opa. Quase que eu me estrepo ali agora, hein? Ó lá. Ai, meu Deus. Vou me secar aqui. Ó lá. Peguei o queijinho. É, manobras evasivas. Eu tinha gravado esse jogo aqui, cara. Ok. F2. Vai reiniciar. Ah, agora sim. Faz sentido apertar o F2 aqui pra reiniciar o jogo, né? Porque na gameplay anterior, cara, do... Do International Soccer. Eu tava jogando no modo dois jogadores. Sendo que eu só tava... Sendo que eu... Foi só eu que tava jogando, né? Não tinha um outro jogador. Ó lá. Se eu não me engano, cara. Tem um negócio ali que você pega aqui e dura mais tempo. Sei lá. Ó lá. Opa. Vou me secar aqui, bicho. Pronto. Isso aqui é igual o Pac-Man, cara. Só muda o protagonista. Só muda o protagonista do jogo. Isso aqui é a cara do Pac-Man, cara. Sei que é meio dado a ver colocar o Wilde num jogo parecido com o Pac-Man, mas beleza. Ó lá. Ok. Pegou as bolachinhas. Agora é só subir. Pronto. Beleza. Pegamos uma vida ali, vocês viram? Conforme você avança, você vai pegando vida no jogo, né? Opa. Eu achei que eu ia morrer ali. Bom, vamos lá. Nossa, os bichos são rápidos, hein? Ai, meu Deus. Eu tinha gravado o Wilde, tá? Só que fora do quadro do sexta-feira já tá ali, tá? Então, por isso que eu tô regravando... Então, por isso que eu tô regravando ele aí. Tô regravando ele justamente pra encaixar dentro do quadro... Ai... Não deu. Dentro do quadro sexta-feira de Atari aí pra vocês, tá? E esse aqui vai ser o primeiro vídeo de Atari que eu tô gravando pelo OBS, tá? Por conta do meu PC Gamer novo aí que eu adquiri, tá? Então, eu tô gravando pela primeira vez na história do canal um jogo de Atari pelo OBS. Porque no computador que eu tinha, cara, ele ficava travando, mas travando. Ai, me secou, mas enfim. Tentei gravar o jogo de Atari lá no computador antigo pelo OBS, cara, mas tava travando, travando, travando. E o processador daquele PC, sem tu te dizer, mas... Foi de arrasta. Ou seja... Não funciona mais. Quer dizer, não é que funciona mais. Ele funciona, só que... O ritmo dele tá bem lento, sabe? O ritmo dele tá bem lento mesmo, então... Por isso que não deu pra... Como é que fala? É... Gravar o Atari nele, tá? Porque ele tava muito limitado mesmo. Tava muito limitado mesmo. Bastante limitado, cara. Você não conseguia gravar o Atari nele direito. E eu gravava esse jogo aqui no O-Kan, cara. Eu gravava ele no O-Kan, cara. E como a tela do O-Kan é muito pequena e ela não é separada como é no OBS, cara. Então a gravação ficava um pouquinho complicada. Então a gravação ficava bem complicada mesmo, ó. Ah, cara, esqueci que tem que ser rápido aqui. Aí a gravação da tela do O-Kan fica com... Ficava complicada. Aí eu tô gravando aqui pelo OBS, cara. Nesse computador novo, cara. É muita diferença, cara. A qualidade é melhor. A versão... Essa versão aqui do OBS que eu baixei, cara. É excelente, cara. É excelente mesmo essa versão aqui do OBS. E assim, cara. Aquele meu computador, cara. Eu tinha ele faz... Faz quase 10 anos, cara. Eu tinha ele por uns 9 anos e meio. E por isso que ele tava um pouquinho debilitado. Por se dizer assim, né? Tava bastante debilitado mesmo, né, cara? Beleza. Ele tava bastante debilitado pela insônia... Brincadeira. Ele tava bastante debilitado mesmo. Na memória dele tava... A memória... A RAM dele tava fraca, então... Tive que aposentar ele mesmo, né? Dei ele aí pra minha tia e pro meu sobrinho aí... Se divertirinho com ele, né? Sei que não tá dos melhores, mas... Como minha tia nunca teve... Nunca teve computador assim, né? Então eu fiz essa caridade pra eles. Ai, ai, ai. Sai de mim, demônio. Ah, ótimo. Ótimo. Vai! Bom, eu tentei. Então é isso, cara. Primeira sexta-feira já tá indo no canal gravado com o OBS. Assim como a volta do jogo Jai Cage também gravados pelo OBS. O louco que eu peguei ali, não me pergunte. Parece que foi uma... Uma nave espacial. Ó, isso aqui é bem Pac-Man, cara. É bem Pac-Man mesmo. Ok. Bom, acho que já chega, né? Acho que já falei demais. Acho que já joguei demais também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais essa jogatina dupla dessa sexta-feira de Atari aí, tá bom? E fico muito feliz de estar gravando pela primeira vez um jogo de Atari pelo OBS, tá? E talvez mais pra frente eu faça live de Atari até pra agregar no conteúdo do canal, beleza? Então se você curtiu aí mais essas duas jogatinas, então deixa o like e deixa o joinha que eu vou pesar bastante, tá bom? E vamos apoiar mais aí o sexta-feira de Atari, tá bom? Sei que tem bastante jogo de Atari que é bem limitado, mas não custa nada aí me dar aquela moralzinha, né? Porque eu nunca vi ninguém trazendo muito jogo de Atari aí, pelo menos nos canais que eu sou inscrito, tá? Eu nunca vi um pessoal assim trazer jogo de Atari assim com frequência, tá? E é por esse motivo que eu criei o sexta-feira de Atari pro canal justamente pra não deixar apagada o legado que o Atari deixou para nós retrogamers aí, tá bom? Até porque Atari mesmo, cara, é retrogamer, tá? Esse é a proposta do canal, né? Ser um retrogamer bem antêntico aí, tá bom? Então deixa o like, deixa o joinha, dá aquela moralzinha aí, tá bom? Que eu vou precisar bastante, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau e fui! Até mais!